Luana, meu filho tem três anos e dois meses. Me escuta, mas nunca olha nos meus olhos. Eu me sinto tão frustrada. Ele também fica e tem muitas ecolarias. Não sei como estimular ele na prática. É um pedido de socorro. Olha, Luana, eu não sei se é a mesma Luana que eu conversei ontem. Acho que não, porque se fosse ela teria dito. Porque ontem eu fiz a live e meus seguidores entraram e eu achei que fosse a mesma Luana. Olha, Luana, o que chama a atenção dele? Por exemplo, se a criança gosta de peças de encaixe, se ela gosta de carrinho, se ela gosta de uma personagem específica, por que você não pega esse objeto, essa peça, você coloca próximo do seu olho? Isso pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma fruta, pode ser um lanche qualquer, que não necessariamente seja uma fruta. Você pega e coloca próximo do seu olho, para que ele acompanhe. Porque como é uma coisa que ele gosta, você pode fazer. Eu não sei como é o nome dele, mas digamos que o nome dele seja João, né? Porque todos, eu sempre uso o nome de João. Então, João, olha. Ou então, olha o carro. Porque você sabe que é uma coisa que ele gosta muito, entendeu? E mesmo às vezes ele gostando, talvez ele ainda não consiga olhar, porque ele ainda não entende, não atende pelo nome. Ele ainda não entende que ele se chama João, por exemplo. Por isso que é importante trabalhar isso e também o chamar pelo nome. Se você estiver brincando com ele, pega a mãozinha dele e coloca no seu rosto. Por exemplo, ele está lá brincando com a cabeça baixa, não está olhando para você. Se você quiser que ele te olhe para você, para ele poder prestar atenção no que você vai falar, por exemplo. Ou se você vai fazer uma expressão diferente, você pega a mãozinha dele e coloca no seu rosto. Pode ser uma mão só, pode ser as duas mãos. Porque é uma forma direcionada de você conseguir se olhar. Porque a criança, ela tende a querer olhar para onde você vai colocar a mão. Tipo, para onde é que ela vai levar a minha mão? Lembrando que isso depende de cada criança. Tem criança que pode olhar de primeira, tem criança que não. Por isso que é importante a gente ter várias estratégias na manga, né? Então, colocar os objetos próximos ao seu olho, levar a mãozinha dele para você. Se gostar de música, cantar algumas músicas. Ou até mesmo fazer a expectativa, um, dois, três e já. Entende? Então, você vai cantar uma música ou numa brincadeira você faz um, dois, três e... E aí no i você segura para ele olhar, entendeu? Já, e aí você solta. O contato visual é uma habilidade muito importante. Mas como eu sempre falo aqui, como eu sempre ensino para os meus alunos, né? Para quem me acompanha sabe. E eu não vou por esse caminho, digamos assim. Não sei se a palavra seria isso. Não seria o caminho de forçar o olhar. Porque eu busco estratégias de forma mais respeitosa. E que eu consiga esse contato visual de forma mais espontânea. Quando eu não consigo, então eu faço alguns direcionamentos. Mas sempre de forma respeitosa, entendeu? Então, tipo, eu não vou pegar no queixo da criança e dizer, olha para mim, sabe? Forçar, virar. Porque eu sei que é muito difícil para elas. Inclusive, para alguns é até invasivo. Então, eu não faço isso, sabe? Eu busco outras formas menos abusivas, digamos assim. Mas aí converse com a equipe também, que acompanha o seu filho. E veja como eles estão trabalhando. Quais estratégias eles estão trabalhando, né? E o que você pode fazer para dar continuidade em casa também. Tá bom?